Perfeito, vamos lá. Vamos lá. É, Brasil, bom dia, bom dia, sabadão chuvoso aqui em São Paulo. Você está em Salalá, né, meu querido convidado, ou não? Ou estou equivocado? Sim, sim, estou em Salalá. Estou em Salalá, estou aqui na cidade de Salalá. Muito boa a cidade, até, né? Muito boa. Bom, estou falando com Oliveira. Mas eu na chamada até coloco o Arley Oliveira, porque tem muito Oliveira, né, cara? Até que, apesar de no futebol, hoje em dia não ter um Oliveira conhecido, que nem teve nos anos 90, tudo, né? Mas para você não chegou a confundir até você ser conhecido como Oliveira, ou não? Não, não, assim, é... Tem uns... Às vezes até os pessoal brincam aqui, né? Ah, Ricardo Oliveira, tal, Ricardo Oliveira. Mas não, mas já assim, já acostumei já, porque eles falam que meu nome, o Arley, é mais complicado. Então, assim, melhor deixar a Oliveira mesmo, porque assim, é mais fácil, né? Eu mesmo te chamei errado, né? Vamos ver. Valeu, é... E aí, bom... Eu estava acompanhando recentemente, você tinha ido para o Oman, depois de ver que você foi para o outro clube. Como é que foi isso? Você está há dois meses em Oman. Eu vou até te fazer um comentário. Eu gosto de acompanhar futebol de um monte de lugares, você vê até depois no canal. Por que é tão difícil a gente saber sobre futebol de Oman, mesmo estando lá dos Emirados Árabes, cara? Deu para ter uma ideia aqui que... É, então... Nem deu, porque foi muito rápido aqui, cara, o que aconteceu. Cheguei no time da segunda divisão, no Acabura, o time até nomeado aqui, num país conhecido. Só que estava na segunda divisão, eu cheguei no retorno, né? Que foram só 10 jogos, turno e retorno. Porque foi muito rápido, porque a pandemia... Tanto é que está em lockdown agora, também de novo. Que a pandemia aqui atrapalhou muito, muito, assim... A organização e tal, acabou diminuindo um pouco os jogos. E eu cheguei no retorno, cinco jogos. E na segunda divisão, eu fiz bons jogos. Em cinco jogos, consegui fazer cinco gols. E assim, despertou os olhos do time da primeira divisão. Eu fiquei até surpreso também, quanto time estava querendo aqui. Me querendo, me ligando, me ligando para o meu empresário. Então, acabou que eu escolhi aqui, estar aqui no time de sala lá da cidade, que você falou. No Itihad. Então, eu aceitei vir para cá. E foi assim, foi muito rápido o que aconteceu. Muito rápido. Hoje, eu estou no time aqui da primeira divisão do país. É o futebol pegado, né? Futebol pegado e ter umas boas técnicas. Mas, fiquei muito feliz, porque veio acontecendo tão rápido comigo aqui na minha passada. Sim. Eu tenho certeza que você apostava que esperava ter isso, só não esperava tão rápido. E aí, então... É, então... Eu vim para cá, né? Igual eu falei... Eu tenho 32 anos. E eu vim para cá, para abrir mercado mesmo, que ainda acredito que eu posso conquistar coisas altas, maiores ainda. Então, vim para cá, dei meu máximo, consegui fazer cinco gols e despertei interesse em muitos clubes aqui da primeira divisão. E fiquei muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Eu sei que tem um brasileiro... Não é no Dafa. Tem um outro brasileiro, mas tem muito brasileiro aí ou não? É, brasileiro tem todo lugar, tem todo lugar. Tem aqui, tem... Tem um brasileiro aqui, tem um zagueiro, o Kleber, brasileiro. Tem um brasileiro... No outro time. No Sueik, no Sueik. Tem um brasileiro que estava comigo lá na Cabura também, que agora está no Alnada, que é da primeira divisão também. Tem muitos brasileiros aqui, muitos brasileiros. Esse Oriente Médio aqui, a Arábia Saudita, Dubai, tem muitos brasileiros. Porque eu vejo muitos jogos aqui dessa área aqui. Então, tem muito brasileiro. Todo lugar tem brasileiro pra cá, meu irmão. É, porque achei curioso. O que eu falei, de Oman é muito difícil achar notícia, né, cara? A própria... Você vê de outras ligas até do lado. Às vezes, claro, tem que gastar até mais dinheiro, mas tem conteúdo inglês. O de Oman é difícil ter, cara. Não sei se... Os clubes não têm um esforço de se internacionalizar, de mostrar, assim. Não sei. O que você sentiu, por mais que você tenha tão pouco tempo? Ah, então... Eu, assim, não consigo explicar como é que é. Não é tão pouco tempo, né? Não sei, eu só cheguei e mergulhei nessa aventura, nessa oportunidade de chegar aqui em Oman. Fazer um bom trabalho. Só que, assim, eu não sei o porquê. Eu não sei explicar o porquê. Não internacionaliza o futebol aqui, porque poucos sabem do futebol daqui. Sim. E estando do lado de mercados grandes, né? Isso, exatamente. Aqui tem a Arábia Saudita, tem outros lugares. Os Emirados, tem o Catar aí do lado. Ah, exatamente. Então, assim, eu não sei te explicar o porquê ainda. Não me aprofundei nesse sentido. Não perguntei também aqui muito, não. E aí, bom, você me falava que você sai para o... Vindo do futebol capixaba, mas tua história é no futebol fluminense, né? Você é carioca mesmo ou não sei de onde? Sim. Eu sou capixaba, né? Capixaba, né? Nasci no Espírito Santo e com 12 anos eu fui para Nova Iguaçu, né? E daí eu fiquei a minha vida tudo lá. Fiquei dedicando a minha vida no futebol desde esse tempo, né? 12 anos. E futebol capixaba, assim, deixa eu desejar um pouco, né? Para pensar um pouco melhor no futuro. Acabei ficando no Rio de Janeiro. Ah, gente, bom. Vamos lá. A gente tem mais de 30. O futebol capixaba já foi mais forte nos anos 90, né? Cara, eu não sei porquê que deu uma caída, né? O Desportivo foi muito forte, né? Mas depois, hoje em dia, hoje em dia é super concorrido o campeonato lá, né? Você não sabe quem ganha, né? É um negócio... Exatamente. Lá tem bons jogadores. O Desportivo foi o Vitória, daí surge o Real Noroeste, daí surge o Espírito do Sul. Pô, é um negócio louco, cara. Vitória é um negócio lá que não dá para, assim, não dá para saber quem vai ser campeão, quem vai chegar, quem vai se classificar. É um negócio bem louco lá. Tanto o Vitória, que eu estava no Vitória agora, uma estrutura boa também de trabalhar. Bons jogadores, boa diretoria. Então, assim, bem complicado mesmo. Ah, então, tem títulos tradicionais como o Rio Branco também. E você pega outros que... Pô, agora, até uma curiosidade. Vamos lá. Eu sou de São Paulo. Você viveu a realidade fluminense. É uma realidade quase humana. O Espírito Santo está ali do lado, mas não tem tanta visibilidade também, né, cara? Acho curioso, né? Mas será que a mídia lá é específica, tipo, a TV... A Globo lá que não chama, lá, esqueci. Até fiz trabalho. A Gazeta, a Gazeta. A TV Gazeta, é. Será que a mídia, ela fica concentrada lá? Porque entre aí os dois tem a Bahia, o pessoal olha a Bahia, né, cara? É, exatamente. É, então, lá tem a Gazeta, né, tem a Tribuna. Então, eles focam mais ali, né? E é outra coisa que não tem muitas aparições na mídia nacional do Brasil, né? Não sai nada. Não sai nem no Fantástico, onde tem o campeão. Sai de tudo, qualquer lugar, mas não sai dali do lado, né? Do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E, assim, não sei se falta investimento no Estado também. Não sei te explicar por que não cresce ali, por que fica o tempo todo enterrado ali. Não tem um time na Série C, não consegue classificar. É uma situação que eu não consigo entender também. Sem parte do trabalho. E tem torcida, né? Digo, pô... Claro, depende do time, que são os mais novos. Mas, pô, tem o que sou. Tem, tem bastante torcida lá, do Rio Branco lá, do Vitória. Tem esportiva. Fanático até. Sim. É, conheço a Vitória de Esportiva, tudo. Ele me conta as histórias, me mostra as fotos. Eu falo, pô, da hora, cara. Mas, vamos lá. Você vai explorar o mercado fluminente, fica um bom tempo. Mas, até uma coisa curiosa, né? Que eu vim te perguntar de uma vez, você falou que passou pelo Quaid. Ou Quaid, que a gente fala aqui. Sim, sim, Quaid. Como é que você compara uma coisa com a outra? É comparável? Eu não sei. Olha, vou te falar. Com a comparação do Quaid. Quaid tem, assim, é um país mais rico do que aqui, né? É, assim, o futebol lá é um pouco melhor, um pouco mais risado. Tanto é que tem vários times que são conhecidos internacionalmente. Como a Kadzia, Kuwait, Alçalmia, Casma. Tem bons times lá, entendeu? Mas, assim, a diferença lá é um pouco melhor, sim, né? Tanto do país também, um país rico, bonito pra caramba. E, assim, a qualidade lá é um pouquinho melhor. É que lá, é que eu fiz essa adusão porque, vamos lá. Kuwait é um negócio que o pessoal conhece pouco aqui. Mas, para o mercado de futebol, ele já está mais próximo. Eu acho que até de mirar, de estudo, né? Que é uma outra realidade. Porque a cidade lá em si, a principal, tipo, é bem cosmopolita o negócio, né? Mas, sala lá é pequena, né, cara? Eu achava que era maior. Eu fui pesquisar, eu assumo que eu não conhecia. Então, aqui, eu tenho três dias que eu cheguei aqui, né? Tô até no hotel aqui. Tem três dias que eu cheguei aqui, não deu... Eu falei assim, pô, aí eu comecei a ver as fotos pelo Google e tal, e... Eu queria usufruir um pouco a cidade aqui já de cara. Porque deram 10 dias de folga aqui para a gente. Porque parou o campeonato. Só que, assim, entrou em lockdown agora. Então, assim, impossível. Aqui entrou em lockdown até as 6 horas da noite aqui, 6 horas da tarde. Está tudo fechado já. E não é que nem aqui que faz, mas o pessoal está saindo, passeando, né? O negócio é sério, né? Os caras aqui respeitam para caramba. Os caras são rigorosos aqui. Essa é uma curiosidade. Acho que nesse mundo aí, tipo, o governo é mais firme nesse caso, né? Então, tipo, nesse caso, esse ponto funciona, né? Então... Sim, sim. E é bom. Mas quantos jogos você já fez pelo Outrad, cara? Então, eu cheguei no jogo para poder... Cheguei num dia, eu saí do Alcabura. Aí eu fui para o hotel Emascate, que é a capital. Porque ia ter um jogo da semifinal. Teve um jogo da semifinal contra o Sueck. E eu ia jogar. Eu ia chegar já para jogar já. Tinha conversado com o treinador e tudo e tal. Que ia ser o reforço para poder jogar esse jogo. Só que aí não deu tempo de me inscrever. A federação aqui não deu tempo de fazer o cartão. Tipo um crachá que tem aqui para poder ter livre acesso no estádio. Então, não deu tempo ainda. E assim, aí acabou o jogo. Acabou que a gente foi, infelizmente, fomos eliminados. Perdemos 2x0. E não deu nem para jogar ainda. Não deu nem para treinar ainda com o grupo ainda. Você não conheceu o grupo ainda, nem nada? Não, conheci o grupo. Ah, dá. Treinei um dia antes do jogo lá que teve. Conheci o grupo. Troquei uma ideia com o treinador, com a rapaziada. Rapaziada muito boa até então. E aí foi lá que... Agora parou o campeonato. Parou tudo aqui. Parou 10 dias. O campeonato parou aqui. Pela pandemia ou para o calendário internacional? É por causa do calendário mesmo. Aqui parou o campeonato. Aqui parou. Eu tenho que saber qual dia eu tenho que voltar aqui. Tenho que falar. Pô, eu escondaria para conhecer tudo. Daí tem lockdown. É complicado, cara. E lockdown fora do Brasil. A gente fica assustado e tal. Mas assim, graças a Deus estou acostumado. Porque eu peguei o lockdown lá no Vietnã também, né? Vietnã do lado da China. Aí eu fiquei mais tranquilo. Estou mais de boa aqui. É, isso até é um vínculo legal. Você passou pelo Vietnã. Você pegou pandemia lá. Pegou no Brasil. Peguei no Brasil. Que aqui, até o pessoal subestimou um pouco agora. Nossa, a coisa vai pegar aqui. Está feio. Sim, sim. Não, está muito mal falado, cara, Brasil. Muito mal falado. Muito. É, porque no resto do mundo está conseguindo segurar. O pessoal sabe que está mais grave. Tem um vírus mais forte. mas estão se esforçando para segurar aqui. Pô, desandou, cara. Desandou, desandou. O pessoal está com medo. Fala muito do Brasil, cara. Infelizmente, cara. O Brasil antigamente era muito bem falado e tal. Organizado, aquela coisa toda. Mas hoje em dia o Brasil, infelizmente, muito mal falado. E aí, você pega a pandemia do outro lado do mundo, no meio do mundo e aqui, cara. Como é que foi essa realidade? O que você viu? Claro, de futebol a gente sabe que, meu, não só futebol, mas o mercado como todo parou, vai. Poucas empresas, poucos negócios prosperaram em função da crise, né, mas... Claro, e futebol, você mesmo falou, que para qualquer um que não tem uma sequência, fica difícil. Eu falei com gente na Indonésia, o futebol parou um ano lá, cara. Tem um puta mercado. E aí, como é que foi na Vietnã? Como é que você viu lá? Como é que a sociedade se comportou? Então, a Vietnã, a Vietnã, os pessoal lá são muito, muito organizados, cara. Muito organizados. Tanto é que, do lado da China, quando começou a pandemia, eles já fecharam tudo, tudo, fechou tudo. E tanto é que, se você pesquisar, como é que fala, as estatísticas de mortos, de infectados do Vietnã, teve pouquíssima gente. A não ser nessa nova... Essa é a mesma coisa que eu conheci, quando eu acompanhei. Mas aí, depois, logo em seguida, pouco tempo, depois que... Acho que junho de 2020, quando o bicho estava pegando ainda, lá eles abriam tudo normal. O shopping abriu tudo lá, estádio, tudo normal. Porque eles fizeram um bom trabalho. Fecharam tudo antes, fizeram certinho. Levaram muito a sério, entendeu? E aí, depois, eu fui para o Brasil, né? No caso, eu fui para o Brasil, e cheguei... Pô, você vê uma parada bem diferente, cara. A cultura... Não sei se é a cultura, não sei se é a mentalidade do brasileiro. Acho que aqui a gente é menos comunitário, e sabe que tem mais impunidade. Então, para que eu vou fechar? Sim, sim. Você deixou... Tipo assim, tinha que ter um tempo, assim, realmente, sabe? De lockdown mesmo, assim, com o tempo. É a minha opinião. É, você viu que funciona, né? Sim, exatamente. Pelo menos um tempo, entendeu? Igual eu teve na época um mês, assim, ficar todo mundo aí de casa, bem rigoroso mesmo, acho que não estaria nessa situação que está hoje. Mas não... É, lembro. Aquele abril aqui, deu uma segurada, por exemplo. A questão da população também, né? É, que é difícil, né? Bem difícil, bem complicado. E aí, bom... Me falam que o mercado asiático, tirando esses países mais conhecidos, Japão, China, que já tem mais grama estabelecido, é correria. Você jogou no futebol do quad. Aí é muito diferente do futebol do quad? Aqui é um pouco parecido, é um pouco parecido. Assim, questão de qualidade, questão da parte técnica, assim. Mas tem muita diferença, não. No quiet, no quiet, igual eu falei, tem um time lá que... São mais times lá que é mais... Mais, assim, mais respeitado, né? Vamos dizer. Sim, continuamente os caras têm poder, né? Tipo, é um negócio... É. A questão lá também, lá tem mais dinheiro também os pessoal lá. Então, assim, o Cadizia, o Kasma, o quiet, entre outros lá. É, tem um time lá que é bem respeitado lá. Igual aqui tem um pouco de dificuldade, que são dinheiro, entendeu? Então, assim, tem uns dois times aqui só, entendeu? Que faz a diferença, que é respeitado, bem respeitado, então... No quiet é um pouquinho assim, um pouquinho melhor. Aí o campeonato então também é desequilibrado. Tem uns times que são sempre mais fortes e... Sim, sim, sim. Imagina, deve ser da... Deve ser da de Salalá também, ou não? Desculpa, não te dito? São da cidade aí também. Sim, sim, sim. São da cidade. Mas é muito diferente? Tipo, que, por exemplo, eu estive conversando com gente no Qatar e falou que... Ah, você tem... Pô, tem time que é o time da seleção do país, por exemplo. Praticamente. Não sei se é o caso aí. Não, tem... Aqui tem um time... É, tem um time aqui chamado... Alnada, tem bastante jogador. Alnada e Alcibe, tem bastante jogador da seleção. Mais esses dois times. Agora, os outros que não tem muito jogador da seleção, não. Então, assim, os times que destacam muito é mais Alnada e o Alcibe, né? Só que igual no caso do Alnada, ela estava sem dinheiro no ano passado. Então, teve um probleminha, teve até... Perdeu até pontos, assim, nesse ano, nessa temporada. Ah, tem esse negócio de disciplina financeira de ser punido e tudo? É punido, é punido. Atrasou o salário, botou o botão da justiça, aí... É menos seis pontos. Pô, o negócio é sério nesse ponto. Bom, né, cara? É... Muito sério. Se no Brasil fosse assim, pô, a gente não teria o clube devendo para a empresa de água, jogador, faxineiro, cozinheiro, sabe? Ou muitos clubes não existiriam, né? Honestamente, cara, é melhor para o mercado, cara. Sim, claro que é. Exatamente. É triste, mas é melhor para o mercado. Acho que alguns clubes iam começar a assumir, os outros iam correr para estar regular, sabe? Sim, sim, sim. Exatamente. E, pô, você vem de uma realidade que é um futebol muito concorrido, cheio de talento que é um futebol fluminense, tem muito, muito talento, acho que até na tua posição que é ofensiva. mas, pô, não só a realidade de lado, outros iam correr, você acha que, pô, situação financeira é meio difícil, cara, com os jogadores. Bem complicado mesmo. Bem complicado mesmo. Agora, uma coisa que eu pergunto aí, porque eu falei, é difícil conhecer um pouco do mercado, mas dá para ter muitos estrangeiros por clube? Não? Como que é? Os estrangeiros são mais brasileiros ou não? Então, eles são apaixonados pelos brasileiros aqui, muito apaixonados. aqui podem quatro estrangeiros cada time. Então, eles procuram muito brasileiro. As primeiras opções deles são brasileiros. Se não tem, é brasileiro ou africano. Aqui funciona assim, a realidade é que, tanto aqui, tanto no Kuwait, no Pait, no Vietnã, nesse Oriente Médio que era Arábia Saudita, Emirados Árabes, esse lugar aqui. E aí, é até curioso, que embora você não tenha ido a jogar a primeira divisão, é muito diferente o nível da segunda para a primeira? Já deu para ter uma ideia? É um abismo, é um abismo aqui. Sério? É um abismo de diferença, é um abismo. É muita falta de estrutura na segunda divisão, campos não muito bem. E aqui, pô, aqui você é igual eu estou na primeira. Eu saí do inferno, agora estou no céu, praticamente, porque os campos aqui são top demais. todos os campos da primeira divisão, televisionado, tudo televisionado, torcida enorme, assim, muitos fãs na internet, mandam mensagens, principalmente no Twitter. Então, assim, é uma diferença bem grande, bem grande, da segunda para a primeira. Isso até que eu acho curioso, porque você pega nos países vizinhos, não só calor, tudo, o futebol, seu negócio novo, não é tão, a torcida não é tão engajada ainda. Claro, que todo o pessoal tem dinheiro e sabe fazer dinheiro. Então, vai saber que vai transformar isso na tua Copa vem no país vizinho. Mas a torcida ainda é fanática, não cabia não. É fanática, é fanática. Infelizmente, está tudo vazio, ainda mais, deu para ver aqui, tem uns vídeos, acompanha uns vídeos aqui no YouTube, no Google, também, algumas fotos, a torcida aqui é fanática, muito fanática mesmo. Pô, para o jogador deve dar um ânimo, né, cara? Você vai numa realidade, tem uma estrutura, a torcida é legal, tudo. É, exatamente. O profissional, acho que nem todo o jogador, tipo, poxa, dá um alento, né, cara? É, porque quando está dessa forma que ele está jogando, sem torcida, parece que é treino, certas horas, parece que é treino. A gente não precisa de aquela pressão gostosa no dia de jogo, tal, aquele clima, sabe? é bem complicado, assim. E, infelizmente, tem muita torcida, enorme torcida aqui, são fanáticos, tanto aqui do time que eu estou, tanto do time aqui da primeira divisão, e, infelizmente, não estou podendo apreciar isso. Mas você fala de estrutura, por exemplo, o teu clube não é desses dois aí que são disparados, que você falou que são muito mais bem estruturados, mas, comparando com uma estrutura de estima de Brasil, o que seria comparável, por exemplo? Só para ter uma ideia. Assim, primeira divisão, você fala do Brasil? É, primeiro, primeiro, é. Não, é bem, assim, aqui, aqui onde eu estou, não, acho que todos os times aqui não se comparam ao Brasil, não tem como, é impossível. O Brasil também é muito acima estrutura, alimentação, tudo, vestiário também, então, como ele fala, departamento médico, é muito diferente. A estrutura no Brasil não tem como comparar aqui não, é muito maior, muito melhor. Mas o que que eu estou aqui também, o time que eu estou aqui também, é o time da, estava na segunda divisão, até dois anos atrás, eu acho também. O time está crescendo bastante, e a estrutura, assim, não tem lá essas coisas também não, mas o mais interessante, isso é o salário, que a gente veio para cá, é questão disso. Sim, eu falo com os outros caras aqui no Brasil, você não está em Série A ou Série B, pô, cara, você rala, não que os outros você não ralha, você não sabe dia de amanhã, literalmente, que o campeonato dos caras dura muito pouco também, né? Sim, assim. Ah, aqui deixa a gente já muito, assim, questão de departamento médico, tem uma lesão, umas coisas assim, os caras fazem na loucura uma pressão danada, assim, para os estrangeiros, até dá para entender se é pressão, mas eles que dão pressão, mas eles não têm um retorno, assim, tipo, não dá aquele suporte, tipo, se tiver uma lesão, os caras já pensam já te mandar embora, não te tratam de você, então, assim, é bem complicado mesmo, mas... É, o pessoal fala, o brasileiro aí vem elevado como o cara que vai mudar o jogo, o estrangeiro em si, o brasileiro muito mais, que tem a reputação do futebol, você como atacante ainda, né? É, exatamente. Então, é... É, é bem complicado, mas... Então, então, aí. Uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas é, mudou o teu jogo indo para o exterior ou não? Ou tua cabeça? É, não sei se te explicar, mas... Mas... Se mudou, não, não acredito que mudou não, não mudou nada não, minha cabeça é a mesma, né? Assim, futebol aqui, não é tão difícil igual no Brasil, não é tão disputado igual no Brasil, mas... Para estar aqui é difícil, né? Porque todo mundo quer estar aqui, né? Todo jogo, um monte de jogadores querem estar aqui, né? Tanto o técnico da terceira divisão no Brasil quer estar aqui por causa do salário, né? A gente não vai... Não dá para mentir a questão disso. É... Assim, é um pouco mais fácil, não é tão complicado jogar aqui, assim, aí... Eu fazendo... 70% que eu faço aí no Brasil, chegando, jogando aqui, eu acho que dá para sobreseir bem, entendeu? Dá para jogar bem. E aí, aí vai a pergunta, já que todo mundo sabe, e poxa, o mundo árabe oferece condição financeira melhor, e até de vida, claro, depende muito da cidade, quer dizer, tu fala que o pessoal quer estar no meio da Arábia Saudita, que é diferente de Riad, tipo, aí você está em uma cidade litorânea e é capital ainda, sabe? É outra realidade. Mas, é... Qual que é a barreira? Na verdade, tem pouca vaga mesmo? Tem pouco? O que? Pouca vaga? É, porque, por exemplo, se oferecer para o pessoal aqui no Brasil, pô, vai jogar na Arábia, todo mundo vai querer. Exatamente. Qual que é a grande barreira, no fim das contas? O que que? Então, que todo mundo vai querer, né, e, 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 fica a concorrência, né? Fica a concorrência. É igual, pô, tem muitos amigos meus que estão me pedindo uma oportunidade, e falaram... Tem, normal. É, normal, isso é normal. E tanto é, quando eu estava no Brasil também, 2020, ano passado, pedi muita chance para os amigos meus, jogadores, para ver se conseguia, através do empresário. Então, assim, é, mas é mais a concorrência mesmo, que tem muita gente que vem para cá, e só pode, aqui no time que eu estou, só pode ir quatro estrangeiros. No time não, no New Man, no país do New Man, só pode ir quatro estrangeiros cada time. Titular ou no elenco? Hã? No elenco ou titulares? No elenco, quatro, quatro estrangeiros. Putz, é difícil. É, bem complicado. E aqui, o máximo, no Quad, só podia, só podia dois estrangeiros, no Quad só podia dois, no Vietnã, só podia dois, agora aumentou para três, estrangeiros, cada time. Então, é a concorrência, a barreira é essa. Muita gente quer vir para cá. Às vezes, tem que ter um pouquinho de sorte também, para escolher o teu material, o teu vídeo, né? E é isso. Bom, sorte é um negócio que, claro, a gente fala que tem que trabalhar para sorte e ajudar, mas sorte é um negócio fundamental, cara. Ainda mais para vir aqui para fora, que realmente precisa um pouquinho de sorte, sim, para escolher o teu material. tem muitos jogadores aí, o Brasil é melhor que eu, ou no mesmo nível de futebol, mas acabou que eu acabei vindo essa proposta e vim para cá, assim, por ter olhado no vídeo e tal. Então, assim, teve um pouquinho de sorte, sim. E aí, bom, você falou até da idade, 32 anos. Claro, a idade traz maturidade, ainda mais que o futebol castiga muito, ou a cabeça, a vida do atleta, quando você não está nesses times grandes. Já que no time grande também, porque é um cara que está sendo fritado, treinador também, o Brasil é um negócio complicado, mas como é que está a tua cabeça aí para essa outra década de carreira? Rapaz, eu vou te falar, eu estou, sei lá, estou igual uma uva, estou bem demais, estou sabendo os caminhos dos campos, estou chegando mais perto do gol, quando eu tinha 25, 24 anos, não tinha essa maturidade, para fazer gol, dribar, você joga de 9, ou você joga pelos lados? Eu jogo de 9, jogo de 9, só que assim, não tinha maturidade, não sabia o tempo, não sabia o caminho, os treinos do campo. Hoje em dia, eu tenho essa experiência, tenho essa confiança, mais tranquilidade para poder jogar, e foi isso que mudou a minha cabeça, depois do 30, fiquei preocupado, estou com 30, agora estou com 31, vou fazer 32 nesse ano, e muito pelo contrário, estou me dedicando bastante, treinando a parte, e assim, tem acontecido coisas melhores, quando eu era bem mais novo, entendeu? Sim, que bom, porque às vezes, acontece muito das inversas, na vida você cruza com muita gente, super talentosa, às vezes um fator só, exatamente. É uma trajetória toda, né, cara? É, e graças a Deus, eu nunca tive a lesão seríssima, nunca tive, graças a Deus, eu nunca precisei operar, nada até então, então, isso me ajudou bastante, e sabendo o caminho do trilho do campo, o caminho do campo, assim, fica mais fácil de jogar. E qual que é o caminho, em Oman, no campo, cara? É alguma característica, você vê que aqui vai dar jogo? Aqui, Oman, característica? É, é o que você fala, você conhece os caminhos do campo, os caminhos do campo aí são diferentes do Brasil? Você falou que, pô, o jogo é diferente, tudo, o que que... Não, não, eu falo assim, não só aqui, só, não só aqui, mas, mas, no Brasil também, assim, a gente sabe o caminho, né, sabe, a vez de correr, numa distância de 30 metros, é só correr 15, ele corta caminho, na verdade é essa, tanto aqui, tanto no Brasil, não muda muita coisa não. Pô, mano, em Vietnã, o pessoal fala que o jogo é corrido pra caramba, você correr 15 tem que ser eficiente pra caramba, cara, porque... É, aqui, no Vietnã, no Vietnã, correm muito os caras, os caras correm muito, batem bem na bola, tem bons jogadores lá também, a seleção do Vietnã surpreendeu muito, muita copa que teve aqui, bateu de frente com a Coreia, quase ganhou da Coreia, então, assim, é muito pegado lá, então você tem que saber, tem que saber dosar, no primeiro tempo, não dar 100%, no segundo tempo, pode, pode, assim, dar o seu melhor, então, assim, eu acho que é, você sentir o campo, né, você sentir o jogo, né, nos primeiros minutos do primeiro tempo, e você pode decidir um jogo, assim, no segundo tempo, sem pressa, com caramba, com paciência, que eu acho que esse é o, esse é o, esse é o segredo do, pra fazer, continuar, continuar levando bem, né, mesmo com essa idade. É, porque esse é um negócio curioso, né, o brasileiro ainda, vai, de uns anos pra cá, o goleiro, o zagueiro brasileiro até viraram referência, a gente sabe, no passado sempre foi atacante, o 9, o 10, né, que sempre foram referências internacionais, e eu falo com, ainda tem muitos de casa, eu falo com atletas fora do país, eles falam que, principalmente no mundo árabe, que a bola dificilmente chega, ela não chega tão fácil, quando chegava no Brasil, e ainda mais pro 9, né, então você fala de, aí tem que saber muito bem o caminho do campo, mas, você ainda jogou no Kuwait? Sim. Você teve que buscar bola muito? Então, é, certos jogos no Kuwait, eu aprendi uma situação, jogar aqui fora, aqui igual no Kuwait, mas no Betinã também, aprendi muito de jogar dessa forma, que eu deixo pro segundo tempo, eu sempre vou ter, se o jogo tá difícil, se a bola não tá chegando, é só esperar, assim, mas, ter paciência, né, vai chegar uma ou duas bolas, você tem que matar, então, assim, a vez só tem duas bolas no jogo, a vez só tem uma, você tem que matar, você tem que estar preparado pra matar, tem que fazer o gol, então, eu, assim, pelo meu porte, minha característica de jogo, é, movimentação, movimento muito, eu sou novo que o movimento é bastante, entendeu, então, assim, se o jogo tá chegando, a bola tá chegando, aí dá pra ficar mais de boa, dá pra ficar mais de boa, dentro da área ali, esperando a bola, fazendo a parede, aquela coisa toda, e, mas quando a bola não tá chegando, aí eu tenho essa facilidade, pra poder movimentar, e fazer as minhas jogadas, entendeu, tanto é que a maioria dos gols, não vê a gente não, foi assim, eu pegando a bola, e arrastando, e dando a vida, então, assim, me cuidando, que, que a gente, esse caminho que eu tô falando com você, que dá pra, dá pra, dá pra acertar, dá pra ajustar, e isso aí, com sempre, com o resultado possível, máximo. é muito a idade também, é muito a idade também, você ter paciência, sabedoria, resiliência, né, você sabe que o segundo tempo, o jogo cansa, a coisa acontece, você tá com a cabeça e o físico bom, entender o jogo suficiente, pra, e, eu sei, isso aí, eu sei o que eu ia dizer, fui pegar isso depois dos 30 anos, eu falei assim, se eu tivesse com essa cabeça antes, hoje eu estaria no top, time top, mas, fui pegar agora, depois de, depois dos 30 anos. E bom, mas pelo menos você tá no mercado, talvez não o principal mercado daí, mas, o pessoal fala que, as pessoas veem os jogos aí, dos países vizinhos, até porque eles estão próximos, tipo, é uma realidade que vive mais aí, então, poxa, é um mercado que se abre, seja aí em Oman, ou nos países vizinhos, e, cara, se você já entendeu qual que é do jogo, até do clima, isso que é uma coisa que eu ia perguntar, aí do clima, porque tem um, tem país aí em volta, o pessoal só joga de noite, né? Então, o que acontece, aqui estamos num momento no inverno, estamos no inverno, mas inverno aqui é calor pra caramba, aí dá pra treinar de tarde, umas 4 horas, 3 e meia, nosso horário de treino, e quando tá inverno aqui também, mas faz frio pra caramba aqui também, só não neva, mas faz frio bastante, né? Então, assim, aí agora vai começar o calor, né? O mês que vem, tá até quente aqui agora, e, assim, só treina a noite, depois das 6 horas, depois das 6 horas, fica só dentro de casa, porque não dá pra ser nem 5 minutos na rua, senão, derrete. muito calor. Bom, o fato de você já ter ido pro outro país, pelo menos já chegou preparado pra isso, né? Sim, preparado. Preparado. Se pegar um time sem brasileiro, você fica perdido, né? É, fica perdido, né? Aí fica perdido. Aí por isso que eles procuram mais, mais botar dois brasileiros no time, ou três, pra poder ficar mais, mais, como é que fala? É adaptado, Ficar, se adaptar melhor. É isso. Faça isso aí, bem nos treinos e nos jogos. Bom, espero que o lockdown dá um parque rápido pra você conhecer até melhor o lugar. Eu dou pra tirar umas fotos aqui também, por causa de um... Eu vi só vídeos que são no trânsito. É, é uma tipo de realidade que a gente nunca vai ver aqui, se a gente ver aqui, é até estranho, né, cara? Mas é tipo... Agora, me parece que a estrada era boa, cara. Desculpa, fale um pouquinho. Me parece que a rua, a estrada era boa aí, cara. Era bem boa, cara. Então, a estrada é boa, assim, né? Mas, deixa eu desejar um pouco aqui, Oman, assim, né? Por causa do... É o país, assim, em comparação aos outros, é um país pobre, né? O mais pobre, assim. Então, tem umas dificuldades aqui, tem umas... Aqui, tanto é que aqui, Oman, tem os pessoal que tá... Os humanitas trabalham muito aqui. Tem um taxi, é difícil você ver, árabe trabalhando, mas aqui você vê taxista, que é o Mania, que é daqui do país local aqui, trabalha no supermercado, trabalha normal. Agora, você não vê ninguém, você não vê ninguém, só vê indiano, de Bangladesh, da Índia, trabalhando. E aqui, aqui tem os pessoal que trabalha mesmo aqui, os humanitas. É, o pessoal falou de outros países, o nativo, tudo tem mais grana do país, tudo ele não trabalha, né? Ele faz outras coisas, e tal, acho que você pegou rápido, né? Isso, 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 exatamente. É, mas a gente que valoriza mais o trabalho, você vai com fome aí, cara, vou reconhecer fácil, já reconheceram, né? sim, sim, já reconheceram, então, chega a ser de vontade, assim, temos, igual os jogadores aqui, é muito diferente do Brasil, aqui é um pouquinho, cabeça meio, a vez tem jogador que não treina, não se alimenta direito, então, assim, não dá tanta importância ao futebol, ao jogo, quanto os estrangeiros chegam aqui, né? E por isso que essa responsabilidade, a responsabilidade aqui é toda nossa, praticamente, quando perde o jogo, é toda culpa, quando perde o jogo, é culpa é nossa, do estrangeiro, como se só jogasse quatro, né? Ah, mas é que, pô, pelo menos, tem que saber que vai vir isso, né? Acho que já, não que resolva, mas prepara. Sim, 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 exatamente. Desculpa, até antes de fechar, mas falta muito para acabar o campeonato, qual que é a expectativa do teu time? Você falou que faz dois anos que subiu, como é que está aí? Então, é um time que, que está bem, naquela competição, sim, Pela dificuldade que tem, uns dois anos atrás, Que era a segunda divisão, o nosso time está em oitavo lugar, e está com 12 pontos, e o líder está, o líder está com 22, o Alcibe, Alcibe, Está com 22. E assim, a nossa perspectiva é boa de chegar ali no top 3, top 4, assim, temos chance. Mas não tem risco de queda, não? Não, não tem risco de queda que tem, mas é bem pouca, entendeu? O último, o último, só caiu, o último colocado está com zero pontos, está com nenhum ponto. Ah, então, pelo menos, não tem essa pressão, pelo menos, tipo, Sim, e aqui está com, aí, nosso time está com 12 pontos, ali na meada da tabela, então, temos nove jogos ainda, então, dá para ganhar aí. Bom, tem uns cinco, você mostrou, resultado lá no outro time, cara, imagina com dez aí, que é? Então, obrigado. Vamos dar um abraço. Pô, Arlen, muito obrigado, aí, obrigado pela oportunidade de falar contigo, falar um pouco da carreira e das características do lugar, e como você falou, sabedoria desde fora de campo, que hoje em dia, até o fato de você não ter tido lesão séria, dá para ter uma carreira mais longeva também, e a gente vê ter casos bons no Brasil, né? Sim, exatamente, mas se cuidar, fazer academia, fazer trabalho à parte, né? E aqui tem que fazer o trabalho mais à parte, né? Porque aqui é treinamento que não é lá aquelas coisas, tem que fazer o trabalho à parte, para poder estar no nível alto aqui, ainda mais nessa idade que eu estou. É, não está velho, mas enfim, aqui realmente é um esporte físico, né? sim, sim, e se é por uma bola, tem que estar calibrado, né? Tem que estar calibrado, tem que ter aquela experiência, tem que ter, que a gente, a gente não é de matar o jogo. Boa. E matando o jogo, posso estar lá que, o povo fica doido aqui, né? E aí também, você falou, né? Oi? O povo aqui fica doido, mas pelo menos aí também fica, que é legal, né? É, fica, fica assim, fica, o pessoal aqui fica bem falático, né? Aí vem, dá aquele dinheirinho, aquele extra, né? Aí a gente fica feliz. Motiva bem, né? O Oliveira, o Oliveira fica feliz. Fico feliz, exatamente, irmão. Maravilha, então que vier muita felicidade desse jeito também para ti, bom, tenha um bom dia aí, e depois, bom, aproveita a cidade quando der. Valeu, Jorge, muito obrigado, brigadão aí pela, por essa, por esse bate-papo aí, fiquei muito feliz, né? É a primeira vez que eu bato um papo assim, obrigado pela atenção, e parabéns pelo trabalho que vem feito, acredito que vai ser muito sucesso aí daqui para frente. Valeu, meu irmão? É, uma coisa que os caras comentam, falam assim, pô, se eu tivesse canal tipo esse antes, quando eu fosse para o mercado, eu já veria opinião de time grande, em pequeno, que deu certo, não deu certo, queria um acervo, né? Acho que queria para o cara que é novo, que imagina como é a vida do cara de futebol, conseguir sair para o mercado que paga bem, não é fácil, tipo, tem uma noção de realidade que ajuda, né? Sim, exatamente, exatamente isso. Mas, muito bem, cara, você trabalhou, eu estava acompanhando aí, viu um bate-papo aí, gosto de estar batendo um papo aqui agora, muito bem, cara, tem tudo para dar certo, e vai que vai, E bom, você sabe, né? Se de repente a oportunidade de crescimento, mora por outro país, dá um toque, a gente fala de novo. Ah, com certeza, com certeza, vai ser com o maior prazer possível. Fechou, abraço, Arlen. Valeu, Jorge, abração, cara, tamo junto. Tamo junto, tchau, tchau. Tchau, tchau.